Saúde nos Estados, com dados preliminares sobre rancenias em 2022. Vamos aos números começando pela região Nordeste, que apresentou o maior número de novos casos do ano passado, mais de 7.700. O estado nordestino com mais casos foi o Maranhão, com mais de 2.000 no total. O Centro-Oeste está em segundo lugar com mais diagnósticos, totalizando 3.300. Nesta região, o Mato Grosso apresentou o maior número de casos, mais de 2.000. Ainda de acordo com os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o Norte foi o terceiro com mais diagnósticos. Foram 2.900 em 2022, sendo o Pará com mais registros, 1.300 novos casos. Com mais de 2.600 diagnósticos, o Sudeste é a quarta região com maior número de casos de rancenias. Minas é o estado da região que lidera os índices, com 916 casos. Por fim, a região Sul foi a quinta com mais diagnósticos, 564, sendo o Paraná o estado sulista com mais confirmações, 341 no total. Somando todos esses números, o Brasil registrou mais de 17 mil novos casos de rancenias em 2022. A rancenias é uma doença infecciosa e quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor será para evitar sequelas. Em fevereiro, o Ministério da Saúde começa a distribuir 150 mil testes rápidos para a detecção da doença. Quer saber mais? Acesse nosso site blog.br.saude e continue acompanhando as nossas redes sociais. Obrigado pelo